Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para a gente falar sobre o mercado do boi gordo, vamos entender como que a gente chega então nesse dia 20 de março de 2024, como que a gente entende números de abate, enfim, como a gente entende os preços que estão sendo praticados nesse momento, oferta, demanda, mas é claro, a gente sempre traz quem entende mais do que a gente para explicar esse assunto e nesse caso hoje é o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da H&A Agro, seja muito bem-vindo Iberville. Olá Letícia, olá a todos, é um prazer Letícia, obrigado. Eu queria deixar também para a nossa audiência aqui a dica para vocês fazerem perguntas para Iberville, a gente tem o chat aqui do lado da nossa caixinha do vídeo, mande suas perguntas, mande aí o preço da roupa do boi que está rodando aí na sua região, não se esqueça de inclusive mandar de onde você está acompanhando esse vídeo para a gente ir construindo aqui uma colcha de retalhos, trazendo mais informações para enriquecer essa entrevista. Iberville, me diga uma coisa, como que a gente chega então nesse dia 20, a gente vai se encaminhando para o final do mês de março, é um mês que tradicionalmente se consome menos carne por causa de questões religiosas, mas ao mesmo tempo a gente também está vendo as exportações desempenhando bem, o que a gente está vendo na dinâmica desse mercado do boi? Vamos lá Letícia, o cenário de oferta tem sido o suficiente para que o frigorífico mantenha a pressão de baixa, o pecuarista está dando uma segurada nos animais, a espera de uma recuperação, a espera de um cenário um pouco melhor para os preços, mas em geral o frigorífico tem conseguido comprar o suficiente para manter a cara do mercado mais negativa, ele não está com escalas extremamente alongadas, mas em geral ele tem conseguido pressionar, manter esse cenário de pressão de baixo. O atacado na segunda quinzena, ele dá uma parada e isso tem sido observado e paralelamente nós temos as exportações, com dólar acima de 5 reais elas se beneficiam, ganham tração, os frigoríficos pensando na exportação, os negócios para exportação estão um pouco mais ávidos e isso é positivo, quando a gente fala da variação anual, aqui a gente está falando de um aumento de 42% no volume médio diário de exportações em março, na comparação com março do ano passado. E depois, lembrando que a gente teve recorde em janeiro, recorde em fevereiro para os meses e dezembro foi o melhor mês da história. Aí só em março agora a gente tem uma ponderação a ser feita, isso não tira o momento bom das exportações, mas uma ponderação que quando a gente fala de base anual, então a gente está no ano passado, elas foram fracas, porque nós tivemos a suspensão lá das exportações para a China relacionada aos casos de BSE que aconteceram no final de fevereiro. Então, só com essa ressalva feita, a expectativa continua positiva para as exportações ao longo de 2024, a gente deve ter aumento das exportações, o primeiro bimestre já foi recorde, nós tivemos o maior volume embarcado no bimestre para carne bovina e seguimos com as expectativas positivas. Eu só faço essa ponderação porque esse 42% de aumento na comparação com o março do ano passado, uma parte está relacionada a esse momento lá atrás. É, lembrando esse ponto fora da curva que a gente teve em 2023 e, oxalá, Deus quiser, a gente não vai ver mais tão cedo isso se repetir, né, Berville? E, Berville, aí eu te pergunto outra coisa. Essa questão das exportações, que a gente está vendo esse momento bastante próspero, né, um primeiro bimestre recorde, seguido de um dezembro, que foi o melhor mês da história. O que que isso pode indicar? As exportações, nesse momento, estão sendo fiel da balança para o mercado do pão gordo brasileiro? Eu disse, as exportações, elas estão ajudando bem quando a gente fala de escoamento de volume e isso ajuda a escoar essa oferta que está maior. Quando a gente pega os abates CIF do primeiro bimestre, a gente teve um aumento aí na casa de 26%, então, principalmente pelo abaixo de fêmeas. Então, isso, como a gente está exportando mais, isso ajuda a tirar um pouco de carne do mercado doméstico. Mas outra coisa que eu acho que vale a pena a gente ponderar também é que, apesar desse abate 26% maior, considerando referência CIF no primeiro bimestre, a gente está com o mercado que está cedendo, mas ele não está despencando. O que que eu quero dizer? Ah, ele cair pouco é bom? Não, mas quando a gente associa o fato do mercado estar caindo relativamente de maneira comedida e em um cenário de oferta consistentemente maior, isso nos indica o quê? Que o mercado doméstico tem absorvido volumes relevantes de carne. Então, quando a gente fala, a gente está produzindo muito mais, está exportando mais também, mas está produzindo muito mais. Então, tem ficado mais carne no mercado doméstico. E mesmo com mais carne no mercado doméstico, a gente, quando analisa a relação entre a carcaça e o boi gordo, a gente está com a melhor relação para março, pelo menos desde 2021. Então, e aí se a gente for pontualmente, ao longo dos últimos meses, é a melhor relação carcaça versus boi desde novembro de 2023. Então, dos últimos quatro meses aí, mais ou menos. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o escoamento, ele não está forte, mas ele tem absorvido nos patamares de preços um pouco menores, mas tem absorvido volumes importantes de carne. E onde que eu quero chegar com isso? É que se a oferta der uma enxugada, a gente tem espaço para o mercado andar um pouco, tá? Agora, mais uma ponderação. Essa oferta vai enxugar nesses próximos meses? É um ponto de dúvida, porque daqui a pouco a gente já chega no período seco, né? O início da seca, que normalmente é uma época de mais oferta de gado. Então, vamos ver se esse período de pastagens com qualidade ainda permite que essa oferta dê uma enxugada. E, Beville, pensando no período de seca e pensando nessa questão justamente da alimentação dos animais, como é que está a relação de troca com o milho, por exemplo, né? A gente vê os preços que cederam um pouco nesse começo de ano, os preços da roubo bovina também cederam, mas qual foi a proporção dessas quedas? Como é que está aí essa relação de troca entre os dois? Vamos lá, Letícia. Se a gente considerar a relação de troca média agora em março, a gente está falando de, referência em São Paulo, 3,7 sacas por roubo. É a melhor relação dos últimos três anos, pelo menos. Por que eu digo pelo menos? É porque as séries que eu estou na manga aqui, elas são desde 2021, tá? Então, focando nesse histórico mais recente, é a melhor relação de troca para março desde 2021, pelo menos. quando a gente fala do boi gordo, do boi magro, desculpa, o boi magro, ele está com uma relação de troca pior do que nos dois últimos anos. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, em relação ao que a gente tinha no começo do ano passado, troca com reposição, com boi magro especificamente, piorou e troca com milho melhorou. E quando a gente mistura boi magro e milho e faz uma relação de troca pensando em alguém que vai comprar um boi magro e tratar, usando uma referência que a gente, que tem um indicador aqui da HN, a gente usa 700 quilos de milho, pensando num período de confinamento e uma dieta hipotética, a gente está com uma relação de troca próxima do ano passado. O que eu quero dizer? Boi magro piorou para a troca, milho melhorou. Mas quando a gente faz a composição dos dois, a gente está em patamar próximo do observado em 2023, misturando boi magro e milho. E o que isso quer dizer? Se a gente compara esse ano de 2024 com o ano de 2023, essa estabilidade, essa falta de mobilidade, então, na relação de troca, isso é positivo, isso é negativo? A gente tem algum fator que poderia mudar uma coisa ou outra de um ano para outro, Iberville? Bom, aqui a gente tem a leitura, a troca com boi magro, ela está pior. Então, talvez isso impacte um pouco o confinamento exclusivo, aquele confinamento que vai comprar o boi magro para tratar, pode ser que influencie isso. Por outro lado, a troca com milho mantém no mesmo patamar o cenário, pensando em preços atuais. Lembrando que a curva futura não está atrativa, isso é um ponto importante também. Agora, quando a gente fala da relação de troca com o milho, eu acho que talvez o efeito seja que isso pode influenciar o trato dos animais, considerando que os pecuaristas em geral estão com um cenário de lotação maior nos últimos anos. A qualidade das pastagens sentiu o el ninho em boa parte do país. Hoje a gente já tem um cenário de pastagens positivo, mas o volume de pastagens que foi produzido nesses últimos meses, ele foi afetado pelo atraso das chuvas. Então, tendo a relação de troca da rouba com milho interessante, talvez a gente tenha um momento aí de pecuarista segurando, usando um pouco essa relação para tratar um pouco mais o gado. E isso pode fazer o que na nossa visão? Pode distribuir um pouco essa oferta de final de safra, o que seria interessante do ponto de vista de dar algum espaço para o mercado firmar. Mas tudo isso a gente precisa conferir, né Ibervilha? Até porque a gente está olhando para uma safrinha de milho que a gente não sabe muito bem como vai ser, já tem perspectivas de diminuição de área, não sabemos se vai ser tão desafiadora quanto foi a de soja, mas a gente sabe que vão ter alguns problemas, né? É, Letícia, a safrinha de milho, ela está com uma tensão especial ali, principalmente no oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, né? Quando a gente fala de janela, ela até foi uma janela interessante em boa parte das regiões, apesar das preocupações lá com o atraso do plantio, mas a gente está com esse cenário, vamos dizer, eu diria que as preocupações com a safrinha já foram maiores, mas elas continuam existindo. Mas, independentemente do que vai acontecer com a safrinha, a gente já está com um cenário de oferta e demanda relativamente justo. Quando a gente pega o estoque final de milho projetado pela Conab para 23, 24, na comparação com a demanda, com o consumo, exportação e consumo doméstico, a gente já está com uma das menores relações dos últimos anos, tá? E o que eu quero dizer com isso? A Conab já está precificando, entre aspas, ela já está colocando uma queda forte das exportações nessa conta. Mesmo com exportações caindo forte, ela está falando de um estoque final justo. E o que faz as exportações caírem? É o preço mais alto. Se o preço não subir, as exportações tendem a ganhar ritmo ou a se manter em ritmo mais próximo do ano passado. Consequentemente, isso ajuda no preço. Então, eu não diria que o milho vai dar muita trégua nos próximos meses, pelo menos com o que a gente tem hoje. Claro que colheita de safrinha é um momento mais pressionado, isso é fato. Agora, estruturalmente, a gente não está falando de um cenário com muita folga de milho. Internamente, quando a gente fala de cenário internacional, a gente está com estoques maiores, mas aí o plantio dos Estados Unidos acontecendo nos próximos meses vai ser o foco de todas as atenções e esse desenvolvimento da safra lá, uma área que até o momento se espera que seja menor. Os dados iniciais falam de uma redução na área de milho nos Estados Unidos. E a gente está entrando no Laninha. Então, Laninha, há alguns anos nós tivemos uma quebra relevante em um ano de Laninha ali nos Estados Unidos, a duas safras, se não me falha, que a gente tinha uma projeção de 380 milhões e foram colhidos na casa de 350. Tudo isso ainda está no radar e deve chacoalhar o mercado, deve pelo menos manter o mercado tenso aí nos próximos meses. Mas a colheita da safrinha, é claro que tem o seu impacto também. E, Bevilha, a gente tem uma participação aqui no nosso chat. O APPM, ele diz, parabéns, HN Agro, região sul do Tocantins. Aí ele traz a informação que a rouba da vaca está aqui girando, então, entre 170 a 175 reais bruto. Escala mais ou menos de 15 dias. Pensando nessa questão da escala média Brasil, quanto que está mais ou menos a escala aqui para o Brasil? E se você puder destacar, perdão, algumas outras praças, também seria interessante para a nossa audiência. Vamos lá. Bom, a escala, obrigado primeiro pelo comentário. A escala em São Paulo, ela deu uma encurtada nos últimos dias aí, mas a gente não está falando de escalas muito curtas. Escalas em torno de cinco, seis dias aí, mas sempre tem aqueles frigoríficos com programações maiores. De maneira geral, a gente não teve um alongamento tão grande, não teve um alongamento nas escalas, nem tão grande, nem pequena. Em geral, as escalas, elas têm se mantido, vamos dizer, elas têm sentido esse movimento de tentativa de retenção por parte do produtor. E os frigoríficos, considerando a segunda quinzena, também não estão tão ávidos assim nas negociações, salvo os frigoríficos de mercado externo. E aí, pensando no Tocantins, aproveitando que a gente está com uma tabelinha aqui na manga, a gente teve no primeiro bimestre um aumento de 27,7% nos abates CIF, usando aí para focar no Tocantins, e o aumento de fêmeas, já que foi citado, a gente está falando de um aumento de 51,6% nos abates CIFados de fêmeas no Tocantins. Então, é um exemplo desse momento de mais oferta. Então, essa oferta de fêmeas, ela é o alicerce de altas que virão na próxima fase do ciclo, na hora que o ciclo virar, mas no momento, enquanto elas ocorrem, esse abate de fêmeas, enquanto ele ocorre, ele pressiona o mercado, e é o que a gente tem observado esse ano. Mas também corrobora com aquilo que você trouxe antes, né, Iberville, que a gente vê uma pressão baixista, a gente não vê quedas muito substanciais, ou seja, significa que de certa forma, esses abates de fêmeas, que claro que a carne fica aqui no mercado interno, de algum momento, de alguma forma, perdão, ela está sendo absorvida, né? Isso, a custa desse ajuste de preços, mas como a gente ponderou aqui, esse ajuste de preços para o atacado, ele tem ocorrido de maneira mais sutil do que para o próprio preço do boi. Isso sinaliza que o escoamento tem acontecido nos preços vigentes aí. Isso também não quer dizer que a segunda quinzena está fácil de escoar carne. Não, a segunda quinzena é mais fraca, isso é típico, mas faz parte do jogo. Agora, quando a gente alonga um pouco e pensa nesses últimos meses, essa seria a nossa leitura do mercado. Como estamos produzindo muito mais carne, esse sinalizador de uma margem de comercialização da indústria, ele se torna ainda mais importante, porque ele mostra que existe espaço para que esse boi ganhe um pouquinho de firmeza ou até evolua um pouco, só que isso só vai acontecer se a oferta diminuir. Enquanto a oferta estiver confortável, o frigorífico vai tentar produzir o máximo possível, mas ao menor custo de matéria-prima. Quanto mais ele produz, mais ele dilui seus custos diversos por quilo de carne produzida e etc. E quanto às fêmeas, Letícia, só uma ponderação. Quando a gente fala de mercado interno, geralmente as fêmeas são destinadas ao mercado interno, mas no caso das novilhas, elas têm um foco especial para exportação, porque elas também atendem à China. Então, quando a gente fala de novilhas, a gente está falando de animais jovens. Para a China, a gente tem a demanda de animais, a gente usa 30 meses como referência, mas é baseado no dentição e as novilhas atendem esse mercado. Não é pelo fato de não terem parido ainda. Se uma novilha muito precoce parir e já passa a ser uma vaca, mas ela ainda tiver essa idade, ela também pode ir. Não existe essa restrição, é uma curiosidade. Vai para o gancho do mesmo jeito, vai virar dinheiro, né, Iberville? Pode ir, se o sistema for usar ali um cruzamento para, às vezes a F1 entra na reprodução, gera uma cria e depois vai para o gancho. Existem inúmeras possibilidades, mas não há essa limitação de envio de carne para a China por uma fêmea ter parido, por exemplo. Porque a gente geralmente fala de novilhas sendo exportadas, né, mas a questão é estritamente da idade. Certo. Iberville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você, meu caro, é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, é um prazer. Contem com a gente. Tá, então estivemos com Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesse dia 20 de março, quarta-feira. Então, o que a gente tem de informações? O mercado ainda segue pressionado, os preços da rouba. Segundo o Iberville, nessa queda de braço entre pecuaristas e frigoríficos, os pecuaristas estão tendo que ceder ali um pouco para os frigoríficos, estão tendo que liberar um pouco a oferta de animais, porque os frigoríficos estão vendo o mercado físico dando uma baixadinha, então já estão precificando também lá no futuro os preços um pouco mais baixos e já já a gente traz esses preços para vocês. Então, tem esse cenário de um mercado um pouco baixista, mas ao mesmo tempo, segundo o Iberville, uma curiosidade, né? A gente tem uma exportação recorde desde o mês de dezembro do ano passado, então o mês de dezembro, o primeiro bimestre desse ano foi um primeiro bimestre recorde nas exportações. A gente tem um abate maior nesse mês de fevereiro e inclusive a gente tem um abate de fêmeas também substancial e lembrando que a maior parte dessa carne de fêmeas, dependendo da idade desses animais forem abatidos, ela fica aqui no mercado interno. Então, essa queda que a gente está vendo nos preços da rouba segundo o Iberville, que apesar de serem quedas, elas não têm uma proporção tão grande assim, é um sinal de que essa oferta está sendo de alguma forma absorvida aqui no mercado interno e claramente também absorvida no mercado externo, já visto que a gente tem batido esses recordes de exportação. Patrícia, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, como eu falei para vocês, as setinhas para baixo, os números em vermelho. Março de 2024, a gente vê o preço da rouba caindo 0,59% na B3, a Bolsa Brasileira, com a rouba do Boi Gordo valendo R$ 227,85. Abril, uma queda de 0,75% com a rouba cotada a R$ 225,45. Maio tem uma queda de 0,62% com valor de R$ 222,90 a rouba. O junho tem uma queda um pouquinho maior de 0,93% com cotação para a rouba bovina de R$ 224,85. E quando a gente olha o referencial CPE aqui para o estado de São Paulo, a rouba tem uma queda de 1,19% com valor de R$ 228,50. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.